No vídeo de hoje eu vou te ensinar de falar alguns itens aí que você pode utilizar na sua decoração tanto casamento quanto festa que vai deixar assim a sua decoração com cara de cara com cara de cara foi ótimo com cara assim de uma decoração assim muito elaborada que custou muita coisa mas com itens baratinhos é isso mesmo, então fica ligadinho aí e vamos conferir Bom pessoal, a nossa primeira dica são as luminárias japonesas gente, eu sempre falo delas aqui pra vocês elas são maravilhosas no nosso casamento a gente colocou nas lâmpadas mas além de você colocar ela nas lâmpadas que dá um ar muito chique fica muito lindo principalmente pra casamento você pode colocar ela no chão também na frente da sua decoração aonde você quiser e as luminárias japonesas são muito baratinhas custa em média de 7 a pequenininha aí tem de 8 a 9 reais a média e 10 reais a grandona então gente, é maravilhoso muito baratinho e faz uma diferença incrível na sua decoração Bom, uma outra coisa que o pessoal está usando muito e que está fazendo muito sucesso se a decoração fica chique, mas fica muito chique são as cortinas de pisca a pisca é isso mesmo gente o negócio, tu pensa num negócio prático que tu só pendura lá e liga ela custa 90 reais tu compra nesse site de China em vários lugares tem e gente, o negócio fica chique o negócio fica bonito o pessoal vê aquele monte de luz assim no fundo, no painel ai gente, fica muito linda a decoração bom, uma outra coisa que dá um charme incrível na sua decoração principalmente pro noivado é... casamento que tem aquela pegada mais romântica é você colocar as luzes na cor amarela é isso mesmo gente geralmente quando você aluga um salão algum espaço geralmente vem com a luz branca troca essa luz por uma luz amarela se for um noivado ou um casamento pra tu ver o efeito que vai dar na tua decoração mulher mas vai ficar assim romântico vai ficar uma coisa assim maravilhosa tu pode até pegar a lâmpada amarela se tu tiver lá na tua casa tu troca, entendeu? e depois tu destroca mas fica lindo gente dá um efeito muito incrível e muito romântico na sua decoração já deixa todo aquele ar aquele clima assim maravilhoso bom, uma outra coisa que dá um ar assim muito lindo na sua decoração são aquelas molduras aquelas molduras grandonas maravilhosas, sabe? então, aquelas molduras você pode comprar uma moldura grande simples e pintar ela com spray, enfim ou você já pode comprar em alguma loja mas é uma baratinha se tu restaurar aquela tua moldura velha que tu tiver ou você comprar uma mais simplesinha e colocar uma cor lá um dourado, um rose gold uma cor que esteja na moda fica muito lindo gente as molduras dão um ar assim e você pode usar moldura eu vi semana passada numa festa de crianças de Harry Potter gente, era uma parede toda preta com várias molduras grandonas assim, douradas ai gente, fica muito incrível muito incrível e uma ideia muito legal porque a pessoa já pega o gancho em outra coisa uma ideia muito legal também você pode até fazer uma parede interativa nessa do Harry Potter que eu vi a pessoa entrava atrás ali na moldura e ficava igual assim no filme Harry Potter muito legal gente muito legal mas voltando pro assunto bom pessoal e a nossa última dica é uma dica maravilhosa que eu e meu esposo vimos numa formatura que a gente foi lá em Brasília num salão super chique e que a gente ficou olhando assim e meu esposo falou gente, eu não acredito que um negócio tão simples tão barato de fazer fez toda a diferença em todo o salão gente era um pendente vou deixar a foto aqui pra vocês verem pendente é luminária né pendente enfim feito de bambu e barbante gente mas ficou muito incrível fez toda a diferença nesse salão sério deixou ele com um ar muito chique um negócio simples de fazer gente com bambu e barbante e lá também tinha essa cortina de pisca-pisca ou seja eles transformaram um espaço simples porque se você olhar era um espaço simples com alguns itens de decoração que tu olha e tu fala gente que negócio chique bom pessoal é isso espero muito que sirva pra te inspirar pra você ver que às vezes com alguns itens criatividade colocando a mão na massa você consegue deixar uma decoração aparentemente simples que era assim com a cara de cara né teus convidados vão olhar vão falar meu Deus eu marquei coisa a cara mal eles sabem tá bom é isso não deixa de se inscrever nesse canal maravilhoso porque a gente dá até dica né da decoração cara gastando baratinha a gente fala de tudo aqui me siga lá no instagram pra ficar mais pertinho da tia Kelly que a tia Kelly é só pessoa nova tá bom é isso fiquem com Deus até beijo tá bom